Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a PlutuGracie aqui no canal do Aka, mais pra você ter vocês comigo, os magnatas dos negócios aqui e galera, no último episódio nós achamos uma ótima oportunidade que é a compra da Smith aqui ó, a Smith ela tá valendo 90, não, cadê? Bom, enfim, ela diminui em menos 5.46 milhões aqui o valor de mercado dela porque ela tá sofrendo um strike aqui desde o dia 25 de julho, tá? E isso tá fazendo com que o balanço dela fique 1.24 milhões negativo, tá? Então isso aqui tá realmente bem insano, deixa eu olhar uma coisa aqui, cara o salário desse cara é insanamente alto, né? Talvez seja a nossa primeira medida aqui trocar esse salário, mas enfim, então a Smith aqui tá sofrendo bastante, né? É uma empresa petrolífera, em teoria ela deveria dar bastante dinheiro, só que agora eu só tô com 206 milhões, galera, e eu decidi que eu vou tentar controlar a Smith também, porque se eu conseguir fazer ela voltar, sair desse strike, nossa, a gente vai ganhar muito dinheiro nessa operação, né? Então o que que eu vou fazer, galera? Eu tava dando uma olhada aqui, tem algumas empresas que eu não me importo em manter ela, por exemplo, a Collins, né? Eu tenho 3.59 milhões aqui alocados na Collins, eu quero vender, eu não preciso desse dinheiro alocado aqui Eu tava dando uma olhada, nós compramos ela de 60, e agora dá pra vender ela de 89.6, então, vamos vender, né? Um minuto um pouquinho, esperar subir de novo Subiu, pra 88, tranquilo, esperar subir de novo, 90, tranquilo, esperar subir de novo, 90, tranquilo, esperar subir mais uma vez, 90, tranquilo, mais um pouquinho, 91, tá vendido E aí? 90, claro, ok. Então nós temos caixa aqui, né? Peraí, faltou um pouquinho, ok. 91 de novo, tranquilo, agora sim Agora nós temos um caixa insano aqui, né, galera? Então o que que nós vamos fazer com essa grana? Eu vou vir aqui na Smith, nesse momento, e eu vou justamente negociar diretamente com esses caras agora O primeiro cara que eu quero... Uh, é meu oponente Crap! Eu não tinha visto que era o meu oponente Deu muito ruim Deu muito ruim Eu acredito, né? Você é meu oponente Tá bom, whatever Vamos comprar dos outros caras, ok Esse cara aqui não gosta muito de mim, né? Tá bom, vamos tentar comprar Ah, você não quer negociar comigo? Obrigado, porque ele me odeia Legal, o que que você quer fazer? Você quer dinheiro, você quer 243 mil emprestado Qual que é o seu risco, só pra eu ter certeza? 18% de risco E 4% de... Cara, assim, não rola Eu só vou comprar de você mesmo e boa Deal Ah, eu quero comprar todas as suas ações Eu vou tentar pagar o preço que tá aí mesmo Vamos tentar negociar Ele não quis, ele tá querendo subir um pouquinho o valor Aqui é mais 0.69 Que é tipo, mais ou menos 50%? É isso? Quase 50% Uau Quase 50% mais caro Sei lá Pode ser, eu vou pagar, whatever Só me dá aí 46% mais caro Não tem problema, não Paguei, o cara... O que que você quer? O investidor quer comprar a Smith Inc Ahm... Não Sorry, mas não Beleza, então agora basicamente somos controladores da Smith, certo? Certo? Somos controladores, perfeito Então agora nosso voto já é o que conta Ah, eu vou vim aqui nesse investidor agora Vamos tentar comprar tudo dele também, galera Vamos no deal, ok Tentar comprar todas as suas ações Let's go Nossa, ele tá pedindo muito mais caro Ele tá pedindo, assim, insanamente mais caro Vamos comprar Nossa, muito mais caro Muito, muito, muito mais caro Mas ok Compramos, ok Vamos controlando duas empresas agora Ahm... E o restante eu quero comprar desse cara aqui Deal Tranquilo Quero tudo Let's go A gente paga Thank you Perfeito Agora só tem esse cara aqui que não quer negociar comigo, né? Qual que é a sua ambição? Você quer vender Smith Inc Tá bom Vamos... Ah, não consigo fazer nem a ambição dele E aí? Consigo comprar aqui do mercado? Consigo, né? Vamos comprar aqui do mercado o restante, vai Nosso preço médio já deve estar lá em cima Então tá tranquilo Vamos comprar todo o restante aqui do mercado Adoro o fato de a gente estar controlando essa empresa A gente tem uma grana aqui Nossa, 3.17 milhões é muita grana O que que é isso aqui? Vamos comprar simplesmente porque sim 3.19 Tô pagando menos que isso, né? 4.72 Valeu Ok Ah... Temos coisas aqui pra alocar Vamos alocar aqui em grants Não, vamos alocar em loans Empréstimozinhos, tranquilo Uma coisa que eu acabei não olhando, galera Que a gente esqueceu É justamente onde vale a pena Ah... Investir aqui na Bryant, né? Nesse momento a gente tá aqui 3.20 milhões Talvez não seja o melhor lugar Não pode deixar isso aqui cair muito 3.202 5.183 5.186 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 Aparentemente o 6.202 de fato é o melhor, né? Então volta pra cá Ok Deixa isso acontecer Dividend Size Ah... Tudo o restante aqui tá ok, né? 8.11 tá ok WorkPlan não quero aumentar Por enquanto tá tranquilo Nós temos ainda um empréstimo bem alto aqui Isso tá ok Isso aqui tá sendo expandido ainda, né? Tá de boa Não tem muito que a gente Queira fazer por enquanto, ok? Tá tranquilo Deixa eu ver se tem alguma outra empresa Que seja oportunidade aqui, galera Vamos achar aqui Galera, vamos realizar a ambição aqui do Eric Ambição Ele quer vender 38% mais caro Ok Opa Thank you Quem sabe você gosta um pouquinho mais de mim, né? Ou peça um favor seu Não, eu quero que você goste mais de mim Ok, thank you E agora eu quero comprar seus 10% Ah, por favor me dê seus 10% Vamos começar a negociar Provavelmente eu ia pedir muito caro Mas enfim Beleza Ele pediu insanamente caro Tá? Insanamente caro Vamos tentar negociar mais barato, né? Porque assim, aquele preço ali tá muito caro Tá bom Ele diminuiu um pouquinho Vamos pagar Thank you 365% mais caro Não tem problema, não Bom, problema tem, na verdade, né? Que a gente pode falir e perder muito dinheiro Mas enfim É a vida Pelo menos eu não vou deixar meu amiguinho ali Comprar mais dela Outra coisa, galera Que nós vimos aqui Cadê? Acho que era aqui Não Cadê a empresa que a gente tava Que a gente falou que era boa comprar Ah, essa aqui Ok Essa aqui Essa de transporte aqui, galera Ela caiu muito o preço Olha, tá em 28 O preço dela já foi 35, 34 Tá vendo? Mas isso aqui é uma empresa que vale a pena Dar uma alocada em grana Então vamos alocar um pouquinho No qual o preço médio? 28,9 Ok Será cair um pouquinho Ok Ah, ainda tem uma grana que a gente pode alocar Mais um pouquinho Ok Não muito mais do que isso Vamos alocar tudo o restante Aqui, tá tranquilo Perfeito Alocado aí O preço médio ficou de 29,8 Eu acho que isso tá bem Ok Eu ganhei mais uma estrelinha Eu vou pegar essa estrelinha aqui em grants A gente conseguir bombar ainda mais Nossa A Bryant aqui De alguma forma, né Deixa a gente continuar bombando ela aqui O market cap dela deu uma caída Não tem problema nenhum O stock também deu uma caída Não tem problema nenhum, tá Porque a margem aqui É o profitability dela Ela tá subindo, então A gente tá muito bem obrigado, tá De certa forma A gente tá Melhorando essa empresa aqui Principalmente porque a gente tá aumentando ela, né Daqui a pouco ela vai aumentar muito Lá em julho de 83 E ela tem uma grana aqui Uma reserva em caixa Pelo menos era pra ter, né Mas era pra ter, ó É uma graninha em caixa Então tá tranquilo Beleza Eu acho que por esse turno é isso Vamos ver o que vai acontecer no próximo turno Pode ser que a gente Vá a falência em uma certa empresa Pode ser que não Vamos ver Ok, galera Vamos lá Vamos dar uma olhada O que aconteceu Esse cara não pode me pagar o débito Whatever Tá bom Vamos dar uma olhada aqui 1.65 milhões pra alocar Vamos ver nossas empresas A flop ainda não se recuperou A Bryant é normal E... A Smith faliu Oh, não A Smith faliu, galera Galera, eu tava dando uma olhada aqui Na Bryant agora E... Eu primeiro vou tentar melhorar um pouquinho As condições de trabalhadores aqui Justamente pra evitar Que ela entre em colapso Que os trabalhadores façam Mutim, coisas desse tipo E depois vamos melhorar a segurança aqui Da fábrica também Pra justamente não ter risco De... De... De problemas aqui dentro da empresa Né? O Stockade, gente Vai fazer isso Só que me deram a ideia também De a gente mudar o nome da Bryant Brothers Aqui Que vai ser o Aka Oils Oils Não dá pra colocar assim? Não dá? Ou não? O Aka Oil Pronto Deixei O poder vai ser a Petro Aka também Petro Aka Melhor Deixa a Petro Aka aí acontecendo Ela é uma empresa que tem melhorado o desempenho aqui Cada vez mais Tá tipo Insano E mesmo assim A gente nem terminou de expandir ela Assim que a gente Terminar de expandir ela Vai ser tipo Insano 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 Eu não quero empréstimos Não tem necessidade De a gente ter empréstimos agora E... Eu adoraria melhorar a relação aqui Com o meu... Cadê? Com... Com esse cara aqui Mas aparentemente ele não gosta muito de mim Qual que é a sua opção? Você quer comprar flores? Quanto de flores? Deixa eu ver Você quer comprar... Quanto? 6.878 flores Não, não vou fazer isso não Eu vou tentar ganhar... Recuperar uma grana que eu perdi, né? No último episódio A gente perdeu muito dinheiro no último episódio Quase um milhão Coisa desse tipo Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Nós temos a Liberty Aqui, ó Uberity Na verdade Uberity Petrol É mais uma empresa petrolífera Ela não caiu tanto preço assim Até em 58, 84 Tá? Não acho que vale tanto a pena investir nela O retorno não tá legal Vamos tentar achar alguma outra empresa aqui Que seja uma bela oportunidade pra gente, galera Tem a Flap aqui Vamos dar uma olhada nas finanças dela por garantia O cash flow dela tá bem baixo Deixa eu ver se ela tem reserva Ela tem 12.7 milhões de reserva Ou seja, ela consegue segurar esse cash flow aqui por muito tempo Tá bem tranquilo A gente pode enfiar dinheiro nessa empresa aqui, né? Essa empresa que saiu lá de 35 pra 26 agora O nosso preço médio nela por enquanto é de 29.8 Então a gente pode continuar comprando ela aqui, né? Vamos comprar duas vezes Esperar o tempo passar um pouquinho 27 a gente compra Espera baixar um pouquinho 26.9 a gente compra O que que tá rolando aqui? Acidente da Ocean Fruit Let's go Vamos tentar comprar ela Pera aí Ocean Adoro o Ocean Ocean Hello there Cadê você? Cadê? Aqui Ocean Fruit Ah, mas o preço dela não caiu muito não Bom, caiu, né? Tá em 9.34 Meu preço nela é mais barato que isso Mas 9.34 é um preço decente, na real Só que eu acho que ainda não se refletiu, galera Não sei se vale a pena Acho que a Ocean Fruit é aqui Não, ela é aqui no TNC Exato É, exato Ela sofreu um acidente, mas é diferente de greve Não diminui tanto a grana, o preço, né? De ação Só que eu acho que eu vou começar a comprar um pouquinho de ocean aqui sempre Colocar um pouquinho aqui, tá bom Colocar de pouquinho em pouquinho E vamos voltar pra cá Cadê? Não, não era aqui Era aqui, na verdade Também não era Oh, God É muito lugar pra gente olhar a empresa, galera Ok Vamos continuar alocando aqui um pouquinho Deixa eu ver como é que tá Ela está em 25.1 Aliás, perdão 27.3 Nosso preço médio é 29 Queremos comprar, ok? E aí? 27 de novo O que que tá rolando? Flip Patreon O que que você vai fazer? Vocês fundem pra 2 Pra nível 2 Eu aceito Let's go Só eu e o cara que propôs aceitou De 27 Quero alocar Aloca aí um pouquinho 26 a gente aloca 26.7 a gente aloca Deixa eu esperar aqui Talvez a gente tenha mais uma oportunidade de comprar um pouquinho mais barato O que foi? Award? Tá, não Award O que que você quer? O Search Level nível 2 Ok Eu aprovo Só eu aprovando no adianto Vou esperar aqui galera 27 26 E agora Ocean Fruit Work plan pra 100 Eu aprovo Deixa eu ver se não também Ela ainda não Espera aí Eu não olhei a Ocean né 27 Oh god Acho que ela Ela já saiu? É Ela acabou de sair do problema dela Tudo bem Não dá nada Já se recuperou Já se recuperou a empresa Maravilhoso Aqui nas estatísticas Vamos tentar aumentar o dividendo dela No geral a galera costuma aprovar isso aqui Perfeito Aprovado com sucesso O Search Tá ok Vamos no Wage Não Vamos no Work Plan Galera também Costuma aprovar isso aqui Pode ser que O Wage agora também Eles aprovem Aprova? Não Não aprova Então nem adianta votar Deixa acontecer aí né É uma empresa que tem Um Tem muito dinheiro de reserva aqui né 12.6 bilhões É tipo Insano Muito dinheiro Ela pode subir até 35 Nossa o preço médio Tá em 28.5 Tá ótimo né Deixa aí acontecendo então Beleza Alocamos bem né Estratégicamente Nossa grana ali Tô feliz com ela A Petro Aca tá indo muito bem Obrigado Tem o Ward aqui também Que é insano né Nós participamos das duas Se a gente conseguir comprar mais Mais o Ward Eu não vou ser um cara triste Por fazer isso Vamos ver essas empresas aqui galera Aqui nós temos a Martin A Deadline Deixa eu ver se a gente acha Outra oportunidade decente aqui Galera Acho que a gente Encontrou a oportunidade aqui na Martin Né Ela caiu muito o preço Até de 4 Ela já foi de 15 Vamos comprar Eu quero dar uma olhada No balanço dela Finanças Será que ela tem Dinheiro em caixa Não me parece hein Oh no Zero dinheiro em caixa Zero dinheiro em caixa Como é que tá a estatística dela De mal a pior Produção tá Negativa Menos de 62 Ela tá com problemas Desde o dia 26 de dezembro De 82 26 de dezembro de 82 Nós já estamos em fevereiro de 83 Será que vale a pena arriscar nessa empresa galera Vou deixar pra vocês Galera Eu tava dando uma olhada aqui Olha só Eu investi nessa empresa aqui A Martin Transport Eu coloquei 30 mil mais ou menos nela Eu tava dando uma olhada nela As finanças dela O cash flow dela já tá negativo Em particular Ela não tem reserva em caixa Ela não tem um caixa positivo Ela não tem dinheiro em caixa E ela Está sofrendo strike Ela tá ficando negativa nesse turno Pode ser que ela dê o turnaround Nesse turno E que a coisa fique muito boa pra ela E que ela não vá à falência Mas pode ser que ela seja uma empresa Sem a falência Tanto isso reflete muito bem No preço de mercado dela Ela tá sendo vendida a 4,67 Sendo que ela já valeu 15 Então eu tô com vontade De colocar mais uma grana aqui Porque a diferença é muito É tipo Sei lá Três vezes Quase quatro vezes mais O dinheiro que a gente coloca Vou colocar mais uma graninha aqui Assim Whatever Pronto Coloquei É simplesmente o meu risco ali Que eu quero correr E em contrapartida Aquela é uma empresa Que eu acho que vai quebrar Tá Tem uma grande chance de quebrar Ponto Em contrapartida Nós encontramos essa aqui Deadline Inc Certo Que é uma empresa aqui Que ela tá mais ou menos Nas mesmas condições O preço dela caiu bastante Tá vendo Tem 7,97 Já foi 10 Só que as finanças dela Galera Apesar do fluxo de caixa dela Tá negativo Ela tem reserva de caixa Ela tem muito reserva de caixa Tá vendo Então é uma empresa Que você pode encher o bolso Tranquilo Feliz Sem grandes preocupações Então Acho que eu quero Comprar um pouco mais Dessa empresa aqui Talvez eu compre até de você O cara não gosta muito de mim Né Ah Quer saber Eu vou comprar daqui Vou me comprando daqui Eu vou investir Toda essa questão de dinheiro Nela mesmo Qual que é o meu preço médio 7,97 Vamos comprar um pouquinho mais Ok Eu queria comprar 7,83 7,83 Cadê Oh não Ela já deu turnaround Já deu turnaround Provavelmente já deu Vamos ver Cadê Oh não Pera Ela era uma empresa Aqui de Kentucky Salvo engano Certo Ela era de Kentucky Não, não era Era de onde Era daqui então Deixa eu achar ela aqui galera Um segundo Galera Tava olhando aqui A empresa que a gente tava comprando Que é a Deadline Que a gente comprou 1% dela aqui Ela já recuperou Então ela já tá com Fluxo de caixa positivo de novo Tudo mais né Infelizmente o preço dela Já subiu de novo Tá em 9,32 A gente comprou 7,94 E ele já foi de 10.whatever ali Então o que que eu vou fazer aqui Eu vou conversar Não, ops Eu quero vir aqui em estatísticas Eu quero conversar sobre O que? Dividendo talvez? Aumenta o dividendo dela em Whatever Vou aumentar quase nada pra gente Mas tudo bem Talvez Talvez isso aumente o valor de mercado dela I don't know Nós temos mais 89 mil aqui pra alocar Eu não vou me preocupar com esses 89 mil não O que você quer? Você quer comprar ocean fruit? Não, sorry Não quero vender ocean fruit Deixa eu olhar aqui galera Não aqui Eu quero olhar aqui na verdade Tá valendo 8,69 Sei lá Mas eu devia se vender isso aqui Eu não Eu tô vendendo Ok A gente vai vender depois Ok galera Mais um turnizinho Vamos ver o que que chegou de mensagem pra gente A Eden Power Ah, o cara me pagou Ok Thank you Passar bem Deixa eu dar uma olhada aqui Nós estamos em abril de 83 Nosso contrato com a Bryant Vamos olhar aqui de novo Bryant O contrato vai até Em teoria Outubro de 83 Tá bom Então por enquanto a gente tá tranquilo Em questão de contratos Nosso cash flow é tipo Insanamente alto Aqui nas estatísticas Já melhorou um pouquinho O work conditions Vamos melhorar aqui um pouquinho agora O safety do lugar né E depois a gente vai trabalhar em outros Pior que A nossa grana caiu bastante né Eu quero fazer um milhão Pelo menos um milhão Tá Eu preciso melhorar o safety Não tem muito o que fazer mesmo em relação a isso Deixa isso aí acontecer Nossa expansão aqui tá acontecendo Isso tá maravilhoso E E acho que por enquanto tá ok né Não tem muito mais o que a gente fazer aqui não O profitability dela Deu uma diminuída A margem também Mas tudo bem Porque Por enquanto a gente tá tentando melhorar As condições de trabalho Dos trabalhadores Justamente pra não sofrer um strike Ou coisa desse tipo Quanto melhor Quanto mais a gente melhorar Isso melhor Vamos dar uma olhada aqui Nas empresas que nós comprando Vamos ver Então a Simons Foi a que Tá Essa empresa aqui não importa Na verdade Tem a Martin Que ainda tá sofrendo A gente já vai dar uma olhada nela E nós compramos também A Deadline Deadline Inc Tá valendo 95 mil Eu não lembro quanto Que a gente colocou nela Nós colocamos 80 Foi um lucro decente Vamos vender Dá nada não Vamos vender tá bom É whatever Vende tudo hein Tá tranquilo Eu não vou Eu não pretendo manter Essa empresa Não é uma empresa Que Que faz meus olhos brilharem Aqui não Vamos olhar a Martin Galera As finanças da Martin Tá bem negativa Bem 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 negativa Ela não tem dinheiro De reserva agora De jeito nenhum Então pode ser Que ela vá A falência de fato Ela inclusive Deve ter diminuído Ainda mais o preço Tá em 4 4.21 Pode continuar arriscando Tentando comprar um pouco mais Será que vale a pena Essa é a questão né Vou colocar mais um pouco Aqui em risco Tá bom Pronto 200 mil em risco E tá ótimo Não vou comprar mais dela Se der certo A gente vai ganhar muito dinheiro Se não der É a vida Eu tenho 1.64 milhões Agora pra investir Vamos tentar achar bons negócios Deixa eu ver se a gente Acha um bom negócio Galera Tava procurando aqui Nós achamos a Hudson Partners Aqui mais uma empresa De transporte De trens na verdade né O que acontece Ela também tá sofrendo strike Contudo galera Olha só que interessante Isso aqui ó Ela é uma empresa Que olhando pras finanças dela Ela tem Um total de reserva Aqui de 8.45 milhões né Deixa eu olhar Esse cara aqui É um cara Meio caro Mas tá ok É meio caro na verdade E ela Tem Ela não tem empréstimo O que é lindo hein Não tem empréstimo E tem reserva Isso é muito bom Ela faz dinheiro Do dinheiro de reserva Inclusive ó Tá Ela faz dinheiro Do dinheiro de reserva Ou seja É uma empresa Que vai aguentar Por muito tempo E é uma empresa Que caiu muito Do valor de mercado Olha só Ela veio pra 20.02 Ela já foi Foi avaliada Em 30 Um pouco mais de 30 Então Definitivamente é uma empresa Que nós queremos comprar Eu vou alocar Todo meu dinheiro Desse turno aqui Nela O que você quer? Você quer comprar Hordes de Parthas De mim? Sorry Não Me recuso Me recuso Eu quero comprar mais 20.02 20.02 Eu acho que vale a pena Comprar Certo 2.03 Deixa eu diminuir Um pouquinho A velocidade Pra gente comprar Essa empresa Que melhor 20.05 20.05 Abaixou De 20.05 A gente compra Galera O que foi? O White Petrol Você quer Colocar o dividendo De 100 Pra 80 Não é ruim Tá? Eu aprovo isso aí Eu aprovo isso aí Na real Tá bom Se a gente virar Controlador dela A gente faz isso 6 43 Subiu Crap E os Parthas Aparentemente É Ela já Já voltou Pena Tá bom Olha as finanças dela Estatísticas na verdade Research Aqui não tem muito Pra fazer Vamos aumentar O Work Plan Costuma dar certo Passou Vou tentar melhorar O Wage Aqui também E aí Não Isso aqui não vai dar certo Deixa assim Deixa em 90% Mas whatever Então nós compramos Aqui de 20.05 Ela já tá em 27 Ou seja Nós temos uma bela grana Aqui né Nós temos uma bela grana Aqui Tá bom Vamos procurar outra empresa Galera Achei mais uma empresa Aqui ó Lightwood Inc Mais uma empresa De transporte de trens Que tá sofrendo Aqui bastante Só que o que acontece Olha só O preço dela Caiu Despencou Lá de 56.4 Pra 48 Nada nada 10% Nada nada 10% Olha só Exatamente Já foi 62 Inclusive Maravilhoso Mas o que acontece Essa empresa aqui em particular Olha só Olhando aqui nas finanças Ela tá com um fluxo de caixa negativo De 1.3 milhões Contudo Ela tem uma reserva de caixa Aqui de 23 milhões Tá vendo Nada nada Ela aguenta uns 20 turnos aí O que é muito lindo E aqui nas estatísticas dela Se a gente olhar aqui Ela faz muito dinheiro Só de guardar Só de ter essa reserva aqui né Então O que que eu quero fazer Eu quero comprar essa empresa Parece uma empresa Que vale a pena comprar Vamos comprar essa empresa De 48 aqui Vou ir alocando todo o dinheiro Que possível nela 48.4 Ok 48.7 Beleza Vou alocando aqui devagarzinho 47.7 A gente compra O que mais 48.3 não 48.7 não 48.5 não 47.4 Perfeito Com todo o dinheiro alocado aí A gente faz alguma coisa com ela Perfeito Meu Deus Deixa eu sair disso aqui Uma mensagenzinha do Ken A senhora Jones Mining Nem lembro que empresa é essa Pra ser muito sincero Meu Deus Eu tenho muita tranqueira aqui né Galera A gente tem que começar a vender E focar em algumas coisas aqui De verdade tá Inclusive a Flophouse Transport Aqui Que é uma empresa que se recuperou Inclusive nós já mexemos Na estatística dela E tudo mais Maravilhindo Deixa eu ver quanto Que tá valendo Vender ela agora Vamos lá Flophouse Transport Stop Exchange Nós compramos ela De 28.5 Ela tá sendo vendida 31.2 Tá bom Não tá maravilhoso não né Isso é por isso Que a gente deu uma segurada Nossa que coisa Que coisa galera Tá bom Então isso aqui Não foi um negócio muito bom E a gente tem 3.38 milhões lá Oh God A Petcoaca Vai muito bem Obrigado Ocean Fruit Eu não pretendo vender Huge Partner Essa aqui é uma boa empresa De se vender Vamos dar uma olhada aqui Nós compramos de 20.5 Já tá em 26.8 Tá bom A gente pode vender Essa empresa aqui Não vejo grandes problemas É verdade galera Deixa eu olhar o ROI Dessas empresas A World Petal Tá em 21.7 Maravilhosa A Flip Petal Tá em 21.8 Maravilhosa Jones Mine E o David Johnson Quero vender Huge Spartans Também Ocean Fruit Eu quero manter Top House Nós podemos vender Ok Então vamos começar Pela Huge Mesmo Porque ela é uma empresa Que tá dando uma grana Aqui 20.5 26.7 Vamos ver um pouquinho aqui Rolou A Flip Petal Tudo faz Espera um pouquinho 27.4 A gente vende 27.3 Vende 27 Vende 27.3 Vende de novo 7.4 Quero vender Ocean Fruit Tanto faz Vende também Ok Então temos 637 mil ali No bolso Nesse momento Vamos ver se tem mais Alguma empresa aqui Que a gente quer vender Talvez alocar mais A Light Vale a pena hein galera Ela tá aqui em 48 Tá com 48.2 De preço médio Tá rolando Jones Mine Vamos ver se Esse preço Deve cair Oh crap Oh no Tá subindo Não Para Acho que ela já se recuperou Tá A gente pode alocar Mais 416 mil Aqui Vamos alocar Eu realmente acho Que ela tá se recuperando Depois a gente olha lá Deixa eu ver Qual empresa mais Que a gente pode vender Galera Vamos ver se a Flop Tá valendo a pena Vamos ver se ele já Deu um esticadinho No preço Acelerou né Mas não muito Ambrou de 28.5 Ela tá 32 Dois Trinta Quase nada né A gente tem muito Dia nessa empresa Crap 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 Vamos olhar Mais alguma Aqui galera Galera Tô olhando aqui A Martin Transport Nós compramos Ela de 4.54 Colocamos 200 mil Nela Ela já está avaliada Em 8.15 O que é Maravilhinho Deixa eu olhar Aqui nela Inclusive Vamos as estatísticas Ela tá com massa De workers Tal Vamos no work plan Aqui Tentar aumentar Um pouquinho Em geral A galera Vota Positivo Ok Talvez Wage level Não Isso aqui Não vai rolar Dividendo já tá em 100% Que não é exatamente Interessante Mas aqui tá ok Deixa isso aí acontecendo Eu poderia sair Dessa empresa Agora Muito sincero Talvez Vale a pena 1.21 1.07 1.17 Parece bom Tá bom Tô Dá uma olhada Aqui de novo Galera Então nós temos A Marching Tá indo muito bem Obrigado Tá com o Royale Bem interessante A Lightwood Inc Ainda Tá sofrendo Não né Uau Na verdade O preço dela Disparou Disparou muito Vamos vender Com certeza Vende 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 toda Esperar subir de novo Só vende, nossa Vendemos de 63.4, compramos de 48.7 Tipo, insano O retorno que nós tivemos Nela Vamos ver qual a empresa mais aqui que nós podemos vender, galera Flophouse Ela, infelizmente, não decolou, né Inclusive caiu agora Praticamente o preço que a gente pagou É uma porcaria, porque a gente tem 3 milhões nela Tá bom, deixa aí Olha a outra empresa Vamos a Jones Mining aqui, galera Nós pagamos, quanto nela? 58, ela tá sendo vendida 75, eu vou vender Não vejo por que carregar ela aqui O que é essa mensagem? Expansão da Petroaca Completa, maravilindo, a gente já vai lá Inclusive, ah, Bankrupt 10 Meeting Oh no Oh no Justamente a empresa que quebrou pra gente, né, galera Enfim, eles valeram isso Vamos vender a Jones aqui Antes, vamos voltar lá Na Petroaca Vamos vir aqui Petroaca, vamos vir aqui Sorry, não, ok Eu quero vir em estatísticas Eu quero justamente de novo Nós temos dinheiro em caixa, não temos? Uma reserva de 3.41 milhões aqui É tipo insana a reserva Eu quero continuar expandindo ela Eu quero dobrar Eu quero colocar mais 16 aqui Coloca aí, por favor Perfeito, ok Então, continua aumentando Meu contrato Vai até 4 de outubro Ou seja, a gente tem mais um tempinho de contrato, hein A empresa é extremamente sólida, né, galera O edge level tá ótimo Deixa eu pagando bem, hein Os dividendos também, por enquanto, tá tranquilo Deixa eu fazer na reserva Tá sossegado, né 1.6 milhões de net income Insano Eu vou ficar mais um turno aqui no safety Acho que eu vou ficar mais um turno ali Não tem problema, não Por enquanto, tá tranquilo, né Nossa empresa tá muito bem, obrigado Não é a melhor empresa daqui Mas é uma empresa insana, né É uma empresa insana Ela tá perdendo um pouquinho pra Smith Um pouquinho pra Ward Mas é uma empresa muito boa pra gente Deixa eu ver como é que tá nosso wealth aqui Tá em 34, nosso patrimônio 34 milhões, ele tá em 11 Tá perdendo um pouco, né Ah, e vamos ver aqui, galera Tinha algumas empresas que a gente tava saindo aqui Deixa eu ver de novo Ah, essa aqui é a que a gente não tá conseguindo sair, né O preço dela não modificou Vamos na Jones Que era a que a gente tava vendendo agora A Jones tem 73 Vou ser vendendo um pouco mais caro 76 eu ganho A gente trouxe sucesso, tranquilo, maravilhoso A gente tem aqui 4,59 milhões pra alocar E ainda tem empresa pra vender Deixa eu olhar aqui A gente pode continuar saindo da Lightroom daqui também Vamos sair do restante dela A gente fez muito dinheiro com ela Tá ótimo, né Ah, então saímos da Lightroom Tem a Martin Transport Também nós fizemos uma bela grana, né Foi um turnaround gigantesco Compramos 4,54 Oh, crap Ela tá em 6,83 Why? Seu fluxo ainda tá negativo? Não, seu fluxo não tá negativo mais, tá Ah, seu dividendo tá em 100% Porcaria Tem que pagar seu empréstimo Tem que pagar seu empréstimo Bom, vamos voltar pra cá Qualquer coisa a gente sai dessa empresa Vamos ver se vai manter nesse preço Aparentemente vai, galera Vamos vender Vende 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 de novo O que foi? Warrant Patrick com 27% O que você quer fazer? Diminuir? Sorry Não Não, não, não Vai diminuir não Vende 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 Whatever Tá bom Vamos sair disso aqui Temos 4,9 milhões pra alocar agora Eu realmente preciso começar a alocar em empresas maiores Essa é a grande verdade Essa é a grande verdade Petroacca já tá valendo 15,4 milhões, galera Tipo, insano O preço que ela tá valendo agora E de fato nós devemos alocar mais dinheiro agora na Simons Porque é a empresa concorrente, né Aqui do Alabama É a empresa concorrente agora do Alabama Essa é a grande verdade Interessante Vamos aqui nesse cara O que você quer fazer? Você quer comprar Flores & Partners Quanto você quer comprar deles? Você quer comprar 6.878 shares da Flores & Partners Vamos comprar então Começar Uh 3.878 Pera, essa empresa aqui é interessante Eu já tenho que comprar então Já vamos comprar 6.878 Eu já tenho que comprar então Já compra aí Eu acho que eu comprei a mais, galera Tive a impressão que eu comprei a mais Talvez eu não tenha Tô olhando no lugar errado Ok Capital Ambição 2.878 Não, comprei certo Então agora a gente pode vender Só que antes de vender Eu quero dar uma olhada nela A certa quantidade Eu quero dar uma olhada nela Justamente pra ver se é uma empresa Que vale a pena colocar dinheiro, né Porque querendo ou não Ela é uma empresa aqui de 80 workers Que tá sofrendo strike nesse momento Que não tem empréstimo E que tem 41 milhões de reserva Certo? Então se o preço dela caiu Como de fato caiu Pronto A gente já sabe onde é o local de ir É isso, vamos comprar Vamos comprar 86 57 Ah, já voltou Filha da mãe Filha da mãe Oh não Tem a Russell Mining também Que dá pra gente comprar Russell Mining O preço delas caiu lá De 76 pra 64 Dá pra comprar Dá pra colocar alguma coisa Aqui Coloca Coloca O que você quer? O cara tanto faz Sei lá 65 é o preço médio? Não A gente tá vivendo A gente tem 64 Tá lá 64 Ok 34 Pronto Ok 34 Vamos lá 64 de novo Perfeito 64 Temos 64 de novo Pronto Colocamos todo o nosso dinheiro Tô feliz com isso Só que agora Eu quero vir aqui Nesse cara E cumprir a ambição dele Não deveria ter gasto Todo o meu dinheiro Mas tudo bem Vamos terminar isso aqui Cumprimos a ambição Vamos aumentar a lealdade dele Qual que é a próxima ambição? É comprar Smith Patron Oh crap Eu não quero vender Smith Patron 5.574 ações Da Smith Patron Tá 5.574 ações Vamos ver se a gente consegue Comprar 5.574 ações Da Smith Patron O que? Por que ele não deu dinheiro? Sei lá Deve ter doado as ações Pra ele Alguma coisa assim Galera É o seguinte Vou encerrar mais esse episódio Se não a gente vai muito longe Meu Deus Muita coisa Vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua aqui Com a nossa campanha Tudo bem? Faz pra vocês ter vocês comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau